Douglas, fiquei sabendo que o bebê tá chorando pra caramba, pai. Ei, passou na frente, ao vivo. Inclusive, tá uma festa aqui, tá uma festa aqui, Silvio, que nós tivemos que pedir a ajuda do tio Léo pra segurar um pouquinho o Lorenzo, como você disse, ele tem apenas 30 dias de nascido e tá aqui super agitado, né? Ele tá aqui muito agitado depois de passar por esse sofrimento e também esse drama, juntamente com a mãe, Luzinete, que tá aqui ao nosso lado e vai explicar pra gente direitinho o que aconteceu, porque você tinha levado ele numa consulta, saiu da consulta dentro do carro, voltando pra casa, mas antes ia passar numa farmácia, começou a amamentá-lo. O que aconteceu? Ele engasgou, né? E nós ficamos muito apavorados, imediato saímos, né? Dentro do carro e, de frente à farmácia, deparamos com várias pessoas e estava lá a Gisele, né? Que prestou o primeiro socorro, ajudou o Lorenzo, né? E foi realmente apavorante a situação, foi bem difícil, mas a Gisele conseguiu, né? Reverter a situação e hoje ele tá aqui. Inclusive a gente tem as imagens desses momentos, foram há poucos minutos, mas pra você foi uma eternidade. Pra mim foi terrível, porque a segunda vez, né? Que aconteceu com a minha menina de 3 anos, né? E ela ficou muito ruimzinha também e eu temia muito pra essa situação novamente. E como foi pra você no momento em que ele foi resgatado, que ele começou a respirar novamente? Ah, foi um alívio, um alívio, porque pra mim que eu ia levar ele direto pro cemitério. Eu falei, pronto, morreu, acabou meu filho, porque era a segunda vez que ele tava engasgando, porque na maternidade, no hospital, horas antes, ele já tinha engasgado. Só que lá tava a equipe, e ajudou, e socorreu e tudo. Aí, novamente, a segunda vez na farmácia, né? E ele é sempre agitado desse jeito? Não, só quando tá com sono. Ah, ele tá com sono então agora. Porque, desculpa, viu, gente? É o sono. O horário, já seis e meia da noite, né? A criança tem que dormir, inclusive, eu tô sentindo um meio cheirinho aqui. Será que não tem alguma coisa? Eu tenho um pouco de experiência, viu? Será que não tem alguma coisa e também tá agitando ele, não? Pois é, ele dorme, se esse horário ele dorme aí, então é bem... Ele fica agitado quando tá com sono mesmo. Silvia, e olha só que... Olha só que bacana, porque esse caso aconteceu no dia 21, semana passada. No desespero, naquela coisa toda, ela não teve chances de agradecer a pessoa responsável pelo Lourenço estar aqui com a gente hoje. que tá aqui, vem pra cá pra gente, que é a Cabo Graziele, que tá aqui do nosso lado, que vai contar um pouquinho pra gente, porque, por acaso, você estava nessa farmácia fazendo compras, né? Isso, boa noite. Eu estava na farmácia comprando uns medicamentos, quando eu me deparei com a Luzinete e o irmão dela, que desceram do carro desesperadamente com a criança no colo, pedindo socorro, que o neném dela estava engasgado. Nesse momento, eu percebi que um dos funcionários da farmácia pegou o neném e iniciou um procedimento de tentar desengasgar, só que não da maneira correta, né? Que a gente chama de manobra de capotagem. E aí, então, eu expliquei pra ele e ele falou pra eu pegar o neném, já que eu sabia fazer, apesar que eu nunca fiz, né? A gente tem experiência, experiência não, a gente tem conhecimento, mas por vídeos do YouTube, né? E, então, eu peguei o neném e apoiei ele no meu antebraço, segurei a mandíbula dele, e aí, de forma que não obstruísse mais a via respiratória, e aí, eu ajoelhei e apoiei o meu braço com o neném na minha perna esquerda, e, por ele ser muito recém-nascido, muito novinho, eu fiquei com medo da força, de bater nas costinhas dele. Então, eu preferi... E ter todo esse cuidado, né? É. Então, eu preferi bater, mas de maneira como se estivesse massageando pro pulmão, expulsar o ar, e, consequentemente, desengasgar o neném. Aí ele voltou a respirar pra alegria de todo mundo. Graças a Deus. E você estava falando que não teve oportunidade de agradecer, né? Sim. Eu quero agradecer a Graziele, né, por ter nos ajudado a socorrer o Lourenço, né? Que Deus te proteja e te abençoe. Agora, o Taironi já está pedindo pra gente encerrar aqui, porque ele está preocupado com o Lourenço, inclusive, você deixa o menino dormir. Só que a Graziele, ela tem um presente pra dar pro Lourenço, e eu acho, Silvia, que é um presente que vai ser bastante válido. Vamos abrir aqui, porque ela está com o bebezinho no colo. Ela pode abrir, abre aí, né? Porque nós vamos mostrar aqui, né, o presente que o Lourenço vai ganhar aqui, ao vivo, que eu acho que vai ajudar nesse problema de engasgar, né, Graziele? Eu acho que vai ajudar aí bastante ela. Mostra ali pra gente. O que que é isso? Quando ele for comer fruta, alguma coisa, em vez dele... Mostra aqui. Em vez dele colocar a boca diretamente na fruta, pega a fruta, corta os pedacinhos, coloca dentro da chupeta, e ele vai chupar só o caldinho, pra evitar engasgar. Isso, evita engasgar. Isso. Tá dado o presente. Obrigada. Presente válido pra quem já teve duas experiências? Sim, sim. Nossa, muito mais. Eu soube foi você, Gisele. Amém, obrigada. Olha, muito obrigado pra você, a gente fica aqui. Tadinha, achei que tava meio do meio de tanto chorar aqui, mas você vai dormir agora, viu, Estrela? Porque a gente vai devolver pra Silvia ir agora. Obrigada, Douglas, obrigada, policial, a mamãe. Ela tá desesperada, mãe, também. Outra coisa, depois você faz um teste de entregar o microfone, porque você é cantor sertanejo, que é essa goela boa desse tanto. Pode colocar que vai cantar. Obrigada, gente.